Olá, seja bem-vindo a mais um NBR Entrevista. O Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde atualizou em março a cartilha Trabalhando com Mulheres e AIDS, que traz informações sobre a doença, como preveni-la, como usar a camisinha feminina, direitos do portador de HIV e como montar um grupo de orientações para mulheres. Para sabermos a respeito, a nossa convidada, a técnica da Unidade de Prevenção do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Juni Kraytschek. Obrigada por ter vindo, Juni. É um prazer recebê-la. Obrigada. É um prazer estar aqui também. É ótimo poder falar sobre isso. Juni, eu acho um trabalho incrível isso. Quando você pode mostrar sobre a AIDS, cada vez mais conscientizar a população, porque é importante a gente pensar que realmente todo mundo sabe que existe a AIDS. Hoje já não existe mais aquilo que a gente chamava antigamente de grupo de risco. Ah, não. É quem faz isso, quem faz aquilo. Não, hoje já não existe mais. Hoje qualquer um realmente pode contrair HIV. Então, eu acho que a partir do momento que vocês reformularam essa cartilha, foi também com esse objetivo? Foi. Foi também. Para a gente dizer para todas as pessoas, incluindo, essa cartilha é voltada para as mulheres, para mulheres de diferentes faixas etárias. Então, desde adolescente até aquela mulher de 50 anos, casada, que muitas vezes vive com seu marido e que se sente muitas vezes livre e longe da história da AIDS, ou das DSTs. Então, essa cartilha é para dizer que todas as pessoas hoje têm que olhar para isso de uma maneira mais natural e com cuidado, com responsabilidade. Juni, aumentou, por exemplo, existe efetivamente um número afirmando que aumentou o contágio de mulheres nessa faixa etária, por exemplo, mulheres casadas. Aumentou isso? É real? É real. A gente tem percebido que as mulheres, de um modo geral, sobretudo as mulheres mais novas e as mulheres acima de 50 anos, têm contraído a AIDS, a infecção do HIV, que a gente chama, que as pessoas conhecem como AIDS, muito mais do que vinham do que era antes. Então, hoje a gente tem um aumento, por diferentes razões, das mulheres se infectando pelo vírus. E essa cartilha, especificamente, ela traz o que que possa realmente agregar as pessoas que possam estar ajudando essas mulheres? Então, a cartilha, ela é um subsídio para dizer para as mulheres, por exemplo, como é que elas podem usar o preservativo, o direito delas, por exemplo, ir em qualquer unidade básica de saúde e conseguir preservativo sem burocracia. Então, a cartilha, ela vem para dizer dos direitos das mulheres e também para contar um pouco para a mulher as diferentes coisas que uma relação sem preservativo podem trazer. Então, desde uma hepatite, que a gente fala pouco ainda, mas que é uma doença bastante séria, a alma, DST, que as mulheres muitas vezes são acometidas disso, a própria HIV. Júlia, por exemplo, as mulheres casadas, né? Então, como é que elas vão, de repente, elas querem começar a usar o preservativo feminino? Existe uma abordagem para você falar com o seu marido sobre isso, o seu parceiro? É uma coisa muito complicada, né? Porque ou você, ou você fala assim, olha, eu estou preocupada porque você está me traindo, ou então eu estou te traindo, né? Então, eu imagino como é que deve ser todo esse trabalho. Existe uma preocupação a esse respeito? Existe. A gente fala que, todo mundo hoje fala de sexo, né? Parece que você liga a televisão, as pessoas estão ou falando ou mostrando corpos, mas na verdade a sexualidade ainda é um tabu muito grande, né? Então, é muito difícil, às vezes, você falar de maneira aprofundada sobre sexo. Por quê? Envolve sentimento, envolve esse medo aí de ter sido traído ou de trair. Então, fala de coisas que são muito caras e que, às vezes, a gente também quer negar. Quer não entrar em contato com isso, não pensar nisso mesmo. Eu não vou pensar que pode ter acontecido alguma coisa, né? Mas isso é natural do ser humano. A gente sabe que as coisas acontecem, está aí, né? Para as novelas, os contos, para mostrar. E a vida dos nossos amigos é as nossas, né? Então, assim, quando a gente fala de uso de camisinha feminina, claro que é uma possibilidade a mais da mulher se prevenir. Porque vem muito homem ainda hoje que se nega a usar camisinha masculina. Parece brincadeira, mas tem homens que dizem que não, que é, que tira o prazer, que, né? E de verdade não estão lá cuidando da sua parceira. Então, a camisinha feminina é uma forma de você poder se proteger. Mas, claro, que ela envolve também conversa. Então, eu acho que a gente tem que aprender a falar mais, de maneira, assim, mais profunda e mais tranquila sobre sexo, sexualidade, né? Então... É uma oportunidade. Como é que as pessoas podem acessar essa cartilha, conhecer, aprender com ela? A gente tem no site, né? Para baixar, para dar longe, você clica ali no link. Então, se você entrar no www.aids.gov.br, lá você vai encontrar essa cartilha, né? E várias outras informações que você pode utilizar no seu dia a dia. E outro lugar, assim, que você pode ir é ir nos CRAS ou nos postos de saúde ou nos centros de referência da STAids. Lá tem vários materiais, inclusive essa cartilha, né? E muitos deles que trazem informação. Isso é gratuito? Eu posso chegar lá e solicitar? Pode solicitar, é gratuito. E as pessoas todas têm direito, né? A informação. Então, isso é um direito do ser humano. Então, a gente tem que, de verdade, ir nos lugares e saber do nosso direito. E eu quero aproveitar, porque eu acho que a gente falar de AIDS, falar das doenças transmissíveis sexualmente, é muito importante a gente sempre deixar claro que todo cidadão, ele tem direito a pegar preservativo sem nenhum tipo de constrangimento. Eu quero saber o que a pessoa tem que fazer quando ela chegar no posto de saúde ou no local adequado. Qual é o procedimento dela? Eu acho que é realmente ir, assim, hoje a gente do Ministério diz que quanto menos burocracia, melhor. Então, nos postos de saúde, eles estão instruídos para que a mulher chegue e peça preservativo feminino. Porque é bom, assim, a gente fala muito de prevenção, mas muitas vezes a gente não carrega o preservativo dentro da bolsa. E, às vezes, é importante a gente carregar, que seja para uso próprio ou para emprestar ou dar para alguém. Enfim, a gente devia ser como um batom, né? Na verdade, a gente tem isso como uma proteção para a gente. Então, se você chegar no posto de saúde, você vai até onde se dispensa, geralmente, remédio. Então, você fala com um agente comunitário do seu bairro e aí ele vai poder te informar e você tem direito a quantos preservativos você achar que é necessário. Se você chegar lá e a pessoa, você acha que você, você acha, você tem um uso de oito preservativos, por exemplo, e a pessoa quiser te dar cinco. É teu papel conversar com essa pessoa e dizer que você precisa de oito, porque é teu direito. Ninguém pode dizer para você quantos preservativos você tem que usar. Assim como tem gente que usa um só, enfim, não é que todo mundo tem que usar oito, não. Juni, uma outra coisa que eu vi aqui, quando a gente estava conversando, é sobre esse grupo multiplicador. Como é que vai funcionar isso? Ah, então, a gente está trabalhando no sentido de, a gente chama de educação entre pais. É assim, uma pessoa falar para outra pessoa sobre sexualidade, sobre preservativo, dúvidas. Então, a gente, nos centros, onde estão acontecendo essa mobilização, que são os CRAS, a gente tem trabalhado com grupos de mulheres, mulheres que moram na comunidade, mulheres que falam a mesma linguagem que as outras mulheres, para que elas fiquem informadas e possam informar outras mulheres. Então, nesses centros, quem faz parte, não sei se aqui tem alguém que recebe o benefício da Bolsa Família, a gente está fazendo toda uma mobilização em vários pontos, para que nesses lugares onde as pessoas recebem a Bolsa Família, também tenham pessoas que conheçam sobre a questão da sexualidade, saibam informar. E aí você poder se sentir mais à vontade para falar sobre isso. Eu quero agradecer, é muito bom conversar com você, obrigado pelas suas informações. Obrigada. E a nossa convidada foi a técnica da Unidade de Prevenção do Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, June Kreitschek. E você pode rever essa entrevista também pela internet. É só acessar www.youtube.com.br E usar a camisinha, usar preservativo é um direito de todo cidadão brasileiro. Exerça o seu direito e viva, porque viver é sempre muito bom. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E aí